O Mais Médicos atende cerca de 63 milhões de brasileiros em mais de 4 mil municípios, incluindo áreas indígenas. E o governo garantiu a continuidade do programa. Foi renovado por mais 3 anos o convênio entre o Ministério da Saúde e a OPAS, Organização Pan-Americana da Saúde, responsável pela cooperação dos médicos cubanos. 11.400 das 18.200 vagas dos Mais Médicos hoje são ocupados por cubanos. O acordo prevê que os médicos cooperados sejam substituídos quando completarem 3 anos no programa. Mas o compromisso do governo é aumentar a participação dos profissionais brasileiros. Por isso, espera que 4 mil dessas vagas sejam preenchidas por médicos formados aqui nos próximos 3 anos. Nós publicaremos sequencialmente editais para a chamada de médicos brasileiros. Cada vez que médicos brasileiros ocupam os postos, nós solicitamos menos reposição de médicos cubanos que completam seus 3 anos de permanência. Além de renovar o contrato, a bolsa do programa terá reajustes anuais pela inflação. Em 2017, o valor passará de R$ 10.570 para R$ 11.520. O médico cubano José Félix Reis entrou no programa em 2013. Ele foi ajudar no trabalho de Ceilândia no Distrito Federal e diz que já sente a diferença na vida das pessoas. Acho que as experiências mais interessantes que tenho dentro do programa aqui no Brasil é poder ser autor das mudanças do quadro epidemiológico da minha população. Então, dar continuidade ao programa, eu acho que os benefícios que a população brasileira é a maior beneficiada em tudo isso. Os pacientes de José, lá no posto de saúde em Ceilândia, não poupam elogios. Ele é uma pessoa muito boa, atende a gente direito. Qualquer hora que a gente vem que ele está aí, ele atende, faz visita nas casas, é ótimo. Depois que ele chegou nesse posto, tudo melhorou para a gente. A gente saia de casa 4 horas da manhã para conseguir uma consulta. Chegava aqui, ficava até 8 horas, 8 e meia, ia embora, não conseguia nada. E depois que esses médicos chegaram, tudo facilitou na nossa vida. Depois que o doutor José está aqui, chegou aqui, a gente é atendido mais ligeiro, bem mais ligeiro. Se melhorar, mais estraga.